Salve, meu parceiro do nosso canal, meu nome é Igor, meu nome é Drey, pra mais um grande jogo, final aí do Campeonato Carioca, segundo jogo, 2x0 pro Flamengo no agregado, o Flamengo vai reclamar, é, Flamengo e Fluminense aí no Maracanã, lotado, o Fluminense tentando aí buscar esse, esse, esse emplacar, né, já que perdeu o primeiro, é, jogo pro 2x0 pro Flamengo, tá tentando pelo menos fazer 2x0 pra levar pros pênaltis, vai pra cima, vai tentar primeiro, os primeiros 20 minutos aí fazer o gol, já, né, pra mudar a cara do jogo, e o Flamengo aí, hoje com o Gabigol de titular, do lado do Pedro, né, diferente do jogo passado que o, é, o Victor Pereira optou aí pelo Matheus França aí, pelo Cebolinha, e o Fluminense aí com a mesma equipe, com o Marcelo de titular na lateral, hein, Marcelo aí titular, então vamos acompanhar esse grande jogo, tem aí a força aí do Cano, né, que é um cara aí matador nato, né, fez dois gols aí no meio de semana na Libertadores, tem o Keno, que é um cara, a velocidade de um contra um, e tem o Ganso, com essa genialidade no meio-campo aí, e o Andrezão, que joga muita bola, né, um baita volante também, esse time do filme, nesse muito bom aí, que envolve qualquer adversário, então vamos acompanhar esse vídeo de jogo, e a força do Flamengo individual, né, porque, coletivamente, até agora, o Flamengo, vem deixando a desejar, e o Victor Pereira também, tá sendo muito criticado, então vamos acompanhar esse vídeo de jogo, e se inscrevam no canal, e te dê um like, ajuda o nosso canal, manda de tricolor, e o Andrezão dá um recalho. Rapaziada, vou deixar o link na descrição do meu canal de música, pra quem não sabe, eu canto, então, eu vou deixar aí o link na descrição, você clica no link, você vai ser direcionado pela página, pela página. Obrigado aí, vocês que já estão me apoiando, deixando seu comentário, e não deixem de fazerem isso, beleza? Beleza, vamos pro jogo aí, que o Carioca vai pegar fogo hoje, vamos embora, e acompanha nossas redes sociais, a Irlanda de tricolor, e a rede social do Andrei aí, pessoal, valeu, tamo junto, e bora pra esse grande clássico aí, vamos ver quem vai ser campeão carioca, valeu! Chegou o verão, eu vou bagunçar, tu não, de Nike no Pan, Big Croc no Bonan, Marcelo lá, né, também tem uma jogada do Marcelo, que bom, uma jogada do Marcelo, mano, palmas pro Marcelo, mano, nossa, que bom, é isso, mano? Nossa, ele é craque, nossa, senhoras, que bom, olha o que ele fez pro Gerson, ele, eu colocaria de meia, mas tem um lance, se fosse o Divisar, lembra que colocou ele de meia, o Daniel Wilde? Se coloca o meu saco direito, eles tem técnico, não tem recurso, não vai ser ok, é isso aí, o recurso, ó, mas é possível, velho, pra quê? Olha, olha, amigo, Fluminense já, 2 a 0 de Fluminense, Nossa, o Fluminense tá jogando fácil, acabou a vantagem do Flamengo, hein, em 29 minutos, hein, não tá impedindo não, é isso aí, não é isso aí, não é isso aí, que tapa do Gerson, aí o cano não era nem ferrando, meu amigo, que bolinha horrorosa que o Fluminense tá jogando, hein, mano, tá sendo embolido pelo Fluminense, hein, tá má não, tá má não, é, eu vou comer malinha, eu sei lá, hein, eu fiz a música, eu fiz o arco, почему é que eu vou comer malinha, hela a为什么 segue caralho, batalho in Fil workspace, ن Overall, vou jogar em lá, eu sinto o Seymwhere, chis PrMon, eu vou comer malinha, projeto vamos fazer a música, E aí você melhor Que Bartolay e управinha, que você faz assim lá, e vai passar, e o Fluminense tem a possibilidade de marcar o Fluminense e o Fluminense tem a possibilidade de marcar o Fluminense e o Fluminense não vai colocar em campo e coloca aí o Fluminense no banco e eu quero ver o Cano vai para a bola o Cano toma uma distância razoável a seis passos do Paraíso perdeu, pegou o rebote gol do Cano perdeu, mas o rebote 3x0 o Fluminense ele pegou o Cano, mas deixou soltar soltou depois reverteu aí o placar o Fluminense Vitor Pereira se não for mandar ele embora hoje eu não sei colasso meu Deus do céu que colasso 4x0 o Fluminense que show de bola Fluminense um milhão o Fluminense demissão de Vitor Pereira que mandinho fizeram os correntianos com esse Vitor Pereira o Fernando tinha esse campeão no campeonato de Caglió é eu falo com você essa merda deu um título é nosso cara Pedro passa pelo Pedro braço isso é isso aí velho o Fluminense o Fluminense tem medo 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 o Fluminense o Fluminense o Fluminense o Fluminense o Fluminense o Fluminense eu não sei né falha com você o que dinizismo lá no jogo anterior dinizismo é dinizismo com esse time do Fluminense aí esse homem vai embaçar salve 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 rapaziada fim de jogo no Maracanã Fluminense 4 Flamengo 1 que vergonha o Flamengo passou de Maracanã uma partida patética o Flamengo sendo dominado pelo Fluminense o Fluminense colocando o Flamengo na roda no segundo tempo que o Fluminense voltou com a mesma pegada o Flamengo até tentou nos primeiros 10 minutos mudar a postura mas o time totalmente desorganizado sem padrão não dava pra entender até tirou o Gabigol ali no segundo tempo no intervalo e também o time continuou aquela zona o Matheus Fran se entrou mas o time continuou uma zona a gente não dá pra entender o time do Flamengo com o Vitor Pereira é um time que não tem padrão de jogo é um time que não consegue jogar bem e hoje foi a mesma coisa o Fluminense dominou depois dos 10 minutos o Fluminense começou a voltar a colocar a bola no chão e começou a causar problemas de novo pro Flamengo tanto que chegou no terceiro gol um cruzamento o Cano cabeceou o Fabrício Bruno abriu muito o braço o Juizão foi ver no VAR e deu o pênalti pro Fluminense o Cano cobrou o goleirão Santos pegou deu rebote mais um rebote o Cano deu o carrinho ali fez o 3x0 o Fluminense continuou dominando a partida continuou dominando as ações depois teve um outro ataque ali na metade do segundo tempo o Guga chutou uma bola de fora da área uma paulada ali o Santos espalmou pro meio o Alexander um baita volante pegou ali de bate pronto uma paulada ali fuzilando fazendo 4x0 do Fluminense o Fluminense continuando colocando a bola no chão do jeito que queria rodando a bola de um lado pro outro o Flamengo totalmente atobalhado o time totalmente perdido no campo parece que os jogadores do Flamengo nunca tinham jogado no campo olha o estado de desorganização que o Flamengo se encontrou hoje o time totalmente desorganizado muitas vezes a gente viu Pedro Gabigol jogando ali como volante então assim horroroso esse time do Flamengo do Vitor Pereira hoje não tem como o Vitor Pereira continuar gente mesmo que é pouco tempo de trabalho mas a maior culpa foi da diretoria do Flamengo por trocar o Dorival era pra ter mantido o Dorival Dorival fazia o feijão 4x4x2 mas o time jogava bola exceto as finais da temporada as finais da Copa do Brasil da Libertadores e os jogos finais quando perdeu pro Juventude pro Havaí foi esse motivo que o Dorival foi mandado de bola por conta do zum 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 da torcida porque essa diretoria do Flamengo também ouve muito o que a torcida fala então é culpa da diretoria e parabéns ao Fluminense que o Diniz que tá fazendo um baita trabalho no Fluminense tá começando um carioca e uma taça guanabala tá começando a evoluir a carreira dele e treinador pra ser bom treinador pra ser grande no Brasil ou em qualquer lugar tem que ter título esse é o questionamento que eu tenho com o Diniz eu sei que ele tem bom trabalho ele faz o time jogar os times dele é envolvente envolve o adversário com posse de bola com muita dinâmica com muita vertical os times dele são muito verticais versáteis mas assim tem que ganhar título e ele já fez isso aí no Rio de Janeiro ganhou os dois em cima do Flamengo então parabéns ao Fernando Diniz tomara que ele continue ganhando títulos porque o jeito de jogar dele é muito interessante mas precisa ganhar título se não não adianta nada então é isso se inscreva no canal The Lights participa ajuda e manda de tricolor e esse foi o react de Fluminense 4 Flamengo 1 Fusão Campeão Carioca valeu tamo junto é nóis e que vergonha Flamengo acorda com esse grande elenco aí a bolinha tá desse tamanho valeu